Música Nesse caso estamos fazendo 4 pessoas né Como esses carros tem 7 metros e meio Eles são bem pesados Bom, segue o vídeo para você ver os detalhes Olha a visão como está ficando o calibramento Bom, vou explicar aqui para você Em relação a distância de um caio para o outro Nesse caso aqui Como eu já falei, é uma medida múltipla Ou seja, múltipla de 50 Então o caio está ficando de eixo a eixo 50 centímetros de distância um do outro Bom, ali no beiral Como você está vendo, tem a linha Que eu já expliquei Que a gente coloca para alinhar o beiral Em alguns pontos, por exemplo, tem caio Que é preciso cavar aqui embaixo De maneira que a linha baixa Ou seja, por exemplo, a gente vai colocar no caio Se eu perceber que a linha está alta Eu tenho que tirar um pouco aqui embaixo Aí eu vou tirando aos poucos até a linha ficar livre Em outros casos, quando está baixo Eu tenho que colocar um calço Vou mostrar para você mais na frente Mas quando eu coloco um calço Quando eu coloco um calço Eu tenho que escariar Aqui em cima Para o prego fixar Nesse caso, estamos utilizando um prego De 25 para 72 E eu escariar para ele ter Um comprimento maior Ou seja, ter uma coragem maior Nessa viga de baixo aqui Vou mostrar para você o que é escariar Em relação à linha Qual medida que usamos? Nesse caso aqui, o beiral Ele pede 80 centímetros aqui da face Bom, a madeira roliça Mesmo tendo a referência aqui de 80 centímetros Do beiral Ou seja, da face Não dá para basear as duas pontas Os 80 Então o que eu faço? Vou numa ponta Vejo quanto dá 80 Nesse caso aqui, como essa viga aqui tem 20 Então eu pego do eixo 90 centímetros Estico até a ponta Ou seja Então eu vou nessa ponta aqui Pego do eixo Coloco 90 centímetros E bato um prego Como você está vendo ali Que é justamente a face Mais 10 centímetros do eixo Vou na outra ponta de lá E faço a mesma coisa Pego do eixo Estico a medida Estico a trena Até os 90 centímetros E bato um prego Para esticar essa linha Assim eu acho a medida Bom, agora eu vou explicar para você Como fazer Se eu pegar o caibo lá do chão E colocar aqui Na verdade estão lá do outro lado As meninas estão trazendo ele aqui mais perto Aí fazemos Aí fazemos um pequeno processo Para estar subindo ele Do chão Até aqui o local Que não é tão simples assim Nesse caso estamos fazendo 4 pessoas Como esses caibes tem 7 metros e meio Eles são bem pesados Bom, segue o vídeo aí Para você ver os detalhes Como você pode ver É colocado a ripa E a ponta do caibo Fica passando Aí depois Porque essa ripa Aqui você sabe Como referência Vai botar O caibo nos quadros Aí encostamos o facão O saibo da motosserra Paralelo à ripa E volta basicamente Para dar o alinhamento Vou mostrar para você Na prática agora Tom 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 Vem, 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 vem. Vem, vem, vem.